A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente, o bairro chegou. Você está aqui? 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 Bom dia. Vamos lá. Vamos ensinar primeiro. Vamos ensinar vocês a nossa leção. Você sabe que a gente tem muitas faces? A gente tem muitas faces. Vamos aprender sobre dois deles. A beleza e a beleza. A beleza. Isso é a beleza. Olha aqui. Isso é a beleza, mas em uma beleza. Isso é uma beleza. Eu estou fazendo isso. Como você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Vocês estão lentamente. Você está lentamente. Você está lentamente. Eu estou lentamente. Você está lentamente. A tecnologia. E gente? Eu não sei. Em nomeada, já estamos sentidos. Vamos lá. Vamos lá. Está aqui. Estar aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Boa tarde, oi! O que você diz, Florin? Achei a ver, achei a ver. E a outra coisa, mas oi! Achei, achei que não teve as coisas, caras e tal vez, Achei, achei que chegou há em pouco tempo. Viz o dia. Viz o dia. Viz o dia. Achei, oi! Viz o dia. Viz o dia, o dia, o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.